A captura da tartaruga marinha é realizada toda semana aqui em Fernando de Noronha. A ação tem como objetivo marcar os animais para monitorar e acompanhar o comportamento das espécies. Eu sou a Tatiane, que é o Budai, nosso mergulhador. A gente faz a captura científica para estudar, ver o comportamento da tartaruga. Esse processo que a gente faz é bem legal porque a gente entende mais sobre rotas migratórias, grupo populacional. Então, essas áreas de alimentação que a gente tem aqui dentro de Noronha, entender mais sobre esse animal e esse trabalho que a gente faz, dar uma identificação ao animal e saber todo o comportamento sobre ele. É muito legal porque a gente trazendo ele aqui para a beira da praia, a gente conscientiza também todas as pessoas em relação a todo esse trabalho ambiental que a gente faz com ela. Os moradores e turistas acompanham de perto todo o processo e se encantam com o trabalho dos pesquisadores do Projeto Itamar. Ah, muito lindo, amei. Fiquei muito interessada. Vou visitar o Projeto Itamar, ainda não deu tempo de eu passar por lá. Mas eu achei muito interessante e muito lindo, né? Tudo isso que acontece aqui. É muito interessante você conhecer o estilo de vida, o hábito, a alimentação, a longevidade do animal. Então, você vai aprendendo coisas presencialmente que tem uma profundidade bem maior do que aprender em livro. E em alusão mesmo às crianças, os pequenos também participaram. Na ilha, elas aprendem desde cedo sobre a importância de proteger e preservar. A coitada tartaruga, para a tartaruga nadar e não morrer. Hoje eu aprendi sobre a captura das tartarugas. Cuidar com carinho, com cuidado. Por favor, por favor, por favor.